O vereador Sargento Moisés teve um projeto de lei que denomina a nova praça esportiva que está sendo construída no Parque da Cidade, o Centro de Iniciação Esportiva, com o nome do ex-deputado estadual Zé Gentil. Os vereadores, em especial o vereador Catulé, aproveitou a ocasião para homenagear dois ex-vereadores da Câmara Municipal, que deixaram história no Legislativo Caxiense, Elias do Gesso, que faleceu recentemente, mas que ocupou uma vaga na Câmara Municipal por três mandatos. Um bom companheiro, um empresário respeitado e, sobretudo, de palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus reservou um bom lugar pertinho deles. O vereador também homenageou aprovando um projeto de lei dando o nome de Nézim Moura a um logradouro público de Caxias. Nézim Moura chegou a ocupar a presidência da Câmara Municipal. Eu tive a oportunidade e o orgulho de conviver com ele aqui nesta casa por dois mandatos. E foi, inclusive, presidente desta casa. Eu estou usando o seu nome, dando nome ao logradouro público aqui na nossa cidade. É o mínimo que esta casa que representa o povo pode fazer, por aquele cidadão, um bom empresário, um excelente representante do povo.